Quando chega a noite, eu não consigo dormir Bom dia, filho, vamos pra escola? Não dá, mãe, eu tô entrando em ebulição Sério, filho, vamos ver se você tá com febre 825 graus? Ah, temperatura ambiente, vamos lá Nossa senhora Vamos, gente, já tá na hora Ah, esse bigode tá esquentando Nossa senhora, até a mochila tá quente Tô me sentindo na rábia Eu também, filhão Vamos logo, filho, pra gente não chegar atrasado Tchau, gente Ai, ai Nossa, mãe, a gente é meio retardado